Mais de 30 partidas movimentaram o primeiro dia da 41ª edição dos Jogos Escolares de Caxias. No estádio Duque de Caxias, na tarde dessa quinta-feira, a torcida estava animada para acompanhar Tales Ribeiro e Santos Dumont. O jogo de hoje vem trazendo um pouco de dificuldade, né? Não era o que a gente esperava, mas a gente está vencendo e a gente espera que continue assim até o final. Eu acredito na minha equipe, minha equipe são todos guerreiros e a gente vai brigar por esse título. Nesta primeira fase serão 124 partidas. Neste primeiro dia dos Jogos Escolares foram 31 partidas, sendo 25 de futsal e 6 de futebol de campo. Teve jogo também no Ginásio Mundico Santos e no Ginásio de Esporte Governador João Castelo. A TV Guanaré transmitiu durante a manhã o jogo que resultou na vitória do Inácio Passarinho sobre a escola do município Coelho Neto por 2 a 0. Até o final dos Jogos Escolares, a emissora, por meio de Mano Santos e Vanderlei Araújo, vai transmitir algumas partidas ao vivo e levar as emoções do esporte caxiense por meio do canal 44 analógico e 10.1 digital. Jogos Escolares na TV Guanaré, cobertura oficial e exclusiva do GECS 2019. Os Jogos Escolares de Caxias seguem até o dia 23 de junho, com quase 20 modalidades esportivas e a participação de 2.750 estudantes das redes pública e particular de ensino. Grupo Obrigado.